Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. O árbitro apita e começa a partida. Abriu pela esquerda. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Ele está tentando achar um espaço. Mike. Partiu pela direita. A metida de bola ali para o companheiro. Foi bem na defesa. Foi bem na defesa. Foi bem na defesa. Foi bem na defesa. Obrigado.